Fala Wesley, Botafogo, acabou de vencer aqui o Assisense na estreia da Copa São Paulo por 3 a 0. Você é o autor do primeiro gol, queria que você falasse um pouco da alegria, cara, nesse primeiro gol com a camisa do Botafogo na Copa São Paulo. Bom, estou muito feliz em fazer o primeiro gol na Copa São Paulo aqui pelo Botafogo, mas o mais importante é a união, é o grupo e a vitória. Creio eu que essa vitória incentivou a gente bastante para lá na frente darmos o nosso melhor ainda mais. Botafogo agora enfrenta o Goianiense no dia 6, o que você espera para essa partida aí? Espero que possamos fazer uma partida melhor, creio eu que vamos encontrar dificuldades pela qualidade da equipe deles, mas nosso time é bem compacto e creio eu que vamos sair com a vitória.